Orgulhosamente eu venho aqui dizer pra vocês o seguinte, mais uma vez o Minha Prateleira foi selecionado pela Mythos Editora Pra ajudar na divulgação de mais um novo lançamento E dessa vez, eu me sinto extremamente honrado, realmente cara, honrado Porque esse personagem nunca tinha sido publicado no Brasil antes Então nós possivelmente somos o primeiro canal brasileiro que vai falar pra vocês Sobre esse personagem maravilhoso Cara, ele é um daqueles personagens que se tu já conhece ele A tua alma já foi condenada pros confins do inferno e não tem mais salvação Tu não vai mais pro paraíso Agora se tu não conhece, então abraça o capeta e vem junto comigo Porque hoje a gente vai estar falando sobre Deviling Wall na Judge Dread Magazine A Mythos tá trazendo de volta pro Brasil a Juiz Dread Magazine Exatamente, cara E como é bom quando os teus amigos te conhecem bem, cara Porque eles viram esse capítulo aqui e pensaram Poxa, o Minha Prateleira precisa falar sobre isso Então muito obrigado Mythos por selecionar exatamente esse capítulo, esse personagem Pra gente poder falar A gente vai falar sobre Deviling Wall Cara, como que esse personagem nunca tinha sido lançado no Brasil Deviling, ele deu as caras pela primeira vez em 1992 Na própria Judge Dread Magazine Num título chamado Deviling Wall Swimming in Blood Que mais tarde, em 93, foi retirado pra uma publicação própria E esse personagem, cara, ele é a criação do John Smith Que já fez outros trabalhos pra 2000 AD E do Sean Phillips, que talvez tu conheça de publicações como Criminal Que também, infelizmente, nunca saiu inteiro aqui no Brasil Tava sendo lançado pela Panini há um tempo atrás Mas a gente tá falando do Deviling Wall Que, em essência, esse personagem já é sensacional Porque a aparência dele é muito divertida É como se fosse o Arnold Schwarzenegger Misturado com o Tom Selleck Só que, por dentro, o personagem é extremamente divertido E daí você vai entender porque que minha prateleira gosta dele Porque ele é um exorcista do Vaticano Freelancer Que, na verdade, é um vampiro Homossexual Sadomasoquista Extremamente eloquente Bem educado Bom vivã E criador de gatos Lá no título próprio dele Tu vai poder ver como que esse personagem surgiu Como que ele se tornou o vampiro que ele é hoje E todas as habilidades dele Com a questão do exorcismo e tudo mais Só que aqui, na publicação da Mythos Editora A gente vai ver o primeiro encontro Do Deviling Wall Com o Juiz Dredd E é genial Porque, se tu for parar pra prestar atenção O Dredd e o Deviling Eles são praticamente o mesmo personagem Só que De pontos totalmente opostos Essa história É uma história completamente cômica É uma história de humor Em nove páginas É um capítulozinho curtinho O texto do John Smith É completamente afrontoso Mas muito divertido E como se já não bastasse esse texto maravilhoso A gente vai ter a arte do Sean Phillips E o desenho dele aqui nessa história Foi uma das coisas que catapultou a carreira do Sean Phillips como artista Porque, sinceramente, cara Olha só isso daqui Cada quadro dessa história aqui É uma obra de arte completa Que poderia estar sendo exposta nos maiores museus do mundo, cara A arte pintada do Sean Phillips aqui É sensacional, cara O encontro dele com o Dredd é muito divertido Porque eles são dois personagens completamente poderosos E isso visto nesse roteiro tão ácido do John Smith É simplesmente genial, cara Eu fico muito contente De saber que, finalmente, os leitores brasileiros Vão poder ter contato com essa maravilha chamada Devlin Ball Então, se isso daqui te chamou atenção, cara Link aqui na descrição Entra na pré-venda Olha os outros vídeos que vão sair nos canais Dos outros parceiros da Mythos durante essa semana Que tu vai ver outros capítulos dessa história Sendo comentados brevemente Mas sem muitos spoilers Que tu vai te divertir pra caramba, cara Se tu for de São Paulo Não esquece de passar na lojinha da Mythos lá na Augusta E, por favor, vai atrás dessa publicação Que tu vai te divertir pra caramba Se tu curtiu o vídeo Deixa teu like aqui Deixa teu comentário Se tu já conhecia o Devlin Ball Se te chamou atenção Se tu quer conhecer esse personagem Completamente brutal e irreverente E muito obrigado pelo teu tempo e atenção A gente se vê no próximo Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus